Quais são as principais pautas da Comissão de Meio Ambiente do CREA-RJ? A Comissão de Meio Ambiente do CREA-RJ tem vários objetivos. Um deles é conscientizar cada vez mais os profissionais do sistema CONFECREA, as engenharias de uma maneira geral, a agronomia, geologia, geografia, meteorologia, a cada vez mais empregarem as tecnologias, os conhecimentos profissionais para desenvolver as suas atividades da melhor forma possível, mas também pensando na preservação do meio ambiente. Nós temos um único planeta Terra, a casa comum é única, não podemos continuar vendo ela ser destruída e quem pode minimizar, restaurar, recuperar o nosso planeta Terra, a nossa casa comum, são os homens e mulheres que desenvolvem as profissões do sistema CONFECREA. Para outros assuntos de seu interesse, confira nossas redes sociais.